Estou aqui no Condomínio Bougainville para apresentar para você uma casa com 812 metros quadrados, uma casa ampla, espaçosa, com vários diferenciais, começando aqui nesse lago. Gente, eu já me apaixonei aqui, porque quem gosta de natureza, de verde, o paisagismo dessa casa é lindo. E vocês vão conhecer tudo comigo, daí do outro lado da telinha, todos os detalhes dessa casa, com boate, uma piscina maravilhosa, linda, bastante espaço para você e sua família. Uma casa de alto padrão aqui no Condomínio Bougainville. Vamos conhecer comigo? Parque inferior da casa, a gente encontra uma sala, logo quando a gente chega tem essa sala aqui de entrada. Do lado direito, gente, vamos ter essa boate, olha só. Esse ambiente aqui, os adolescentes vão amar, viu? Aqui, para você passar aquela noite, dançar, convidar os amigos, aproveitar, aqui é o lugar ideal. E aqui, gente, logo nesse espaço, tem essa piscina bem ampla. E juntamente com essa piscina, temos uma hidromassagem também. Bem, olha que amplitude, essa casa aqui traz muito conforto para você e sua família. Ambientes amplos, claros, ventilados. Ó, essa hidromassagem aqui é perfeita para aquela noite que você chega assim, bem cansado do trabalho. E pode desestressar em casa, curtindo seu lar, curtindo sua família. E essa parte da cozinha é algo assim, bem diferenciado. Porque tem essa parte de vidro que dá de frente para o lago. Que é aquele lago onde eu comecei a fazer a gravação, logo no início. Na parte inferior, ainda temos essa área, que é uma área do meio, uma área de apoio para você receber com uma mesa que você consegue receber até 12 pessoas. E ainda na parte térrea da casa, nós temos duas suítes, área de serviço bem ampla e temos também um lavabo. E agora a gente vai para a parte de cima, a parte superior da casa, para mostrar para vocês os detalhes. Olha só, a gente já se depara com essa amplitude, uma sala de TV com bastante vidros, essa cozinha de apoio. Aqui temos quatro suítes na parte superior. Uma das suítes, essa aqui é a suíte principal. A suíte principal com closet e varanda, certo? Temos também, olha só, aqui na suíte principal ninguém vai brigar, viu? Porque são dois closets para você aí, tem muito espaço. Aqui é uma varanda que dá para uma outra suíte, ou seja, espaço aqui não falta, né gente? E aí, estão gostando? Então, vou deixar aqui vocês com o restante dessas imagens dessa casa belíssima e da área de lazer do condomínio. E se você gostou dessa casa, fala com o Tim Sinato Imóvel. Clique aqui no nosso WhatsApp, estamos à disposição para entender melhor as suas necessidades de se apresentar um imóvel ideal para a sua família.